É muito bom ser Fontaneza, que ele não é, tá muito puto. Ficar finalizando daquele jeitão, cara. É tristeza, porra. Pernambuco. Pernambuco. Pernambuco! 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 Libertadores, sou eu quem vou. Chama a luz aqui! Chama a luz aqui! E essa é a comemoração do Gerson. Ai, não é que ela fique passando de paz? Tá, peguei uma frase que eu que inventei. Macho é muito bom ser Fortaleza, que não é, tá muito puto.